Ainda no leste de Minas, a reunião dos prefeitos e vereadores da região que foram eleitos no último dia 6 de outubro foi realizada no início do fim de semana. Durante a iniciativa, foram discutidos os desafios e as responsabilidades para o mandato que começa em 2025. A reportagem está aqui, pode balançar. O encontro reuniu centenas de autoridades políticas da região. A Associação dos Municípios da Microrregião do Leste de Minas, a Soleste, foi a organizadora do evento que contou com palestras e rodas de conversas sobre o tema A Cidade Que Queremos. A importância desse encontro hoje aqui, que a Soleste promove, o terceiro encontro de eleitos, era para que os novos eleitos possam ter já uma convivência com autoridades federais e estaduais, para que possam trocar ideia e tomar pé o que é a administração pública, porque muitos deles são novatos. Então hoje nós trazemos aqui para discutir, para interagir entre os políticos, as lideranças do Estado, as lideranças federais, para que possam tomar conhecimento, para que a partir de janeiro possa ter ali já um caminho certo na busca de recursos para desenvolver seu município. Entre as autoridades presentes, alguns deputados da região e muitos prefeitos eleitos para os primeiros mandatos. É o caso de Ronei Alves, do Republicanos, eleito para o primeiro mandato em Coroaci. Ele conta que o evento é uma oportunidade de aprendizado e de fazer parcerias. O evento que a Soleste está fazendo hoje, ele serve para fazer o intercâmbio entre os próximos gestores, os atuais gestores, governo estadual, governo federal, até para que a gente faça parcerias, conheça pessoas aqui, que possam nos auxiliar para que a gente já comece janeiro, tendo ideias, sabendo o dinamismo de como lidar com a coisa pública, e que já faça parceria, que saia daqui já conhecendo alguém, que possa nos auxiliar para tornar menos difícil a nossa vida pública a partir de janeiro. Indo para o segundo mandato em Periquito, José de Oliveira Flor, do MDB, também avaliou a importância do encontro. A importância é que esses novos prefeitos cheguem até a gente, a gente troca confidências, para que eles, a gente passa conhecimento para eles, para que eles possam dar início o ano com o mandato deles, com o pé direito, para que eles consigam fazer uma boa administração durante esse mandato. Mas não foram só os futuros chefes do Executivo que marcaram presença. Muitos vereadores eleitos também estiveram no encontro para participar das palestras. Entre eles, o vereador mais votado de Virginópolis, que teve 671 votos no último pleito. Para mim foi uma satisfação, foi um respeito ao nosso trabalho na área da saúde. Fizemos um trabalho maravilhoso com cada cidadão de Virginópolis. O nosso trabalho não pode parar. Capacitar os eleitos para exercer em mandatos em que as gestões municipais consigam promover um desenvolvimento sustentável das cidades foi um dos focos do encontro. Para quem foi eleito pela primeira vez, a expectativa para 2025 é grande. A gente fez uma história na política lá, que foi uma quebra de paradigmas, de famílias tradicionais, que assumiram o município ao longo desses anos. E pela primeira vez o povo de Coroacita teve a oportunidade de votar em alguém que veio do meio deles, que conhece os problemas deles, que viveu os problemas deles, e que tem empatia pelos problemas deles. Então, assim, eu falo que o meu maior desafio em Coroacita e hoje é entregar para a população um serviço de qualidade e sem deixar que se perca as características que a atual gestão já tem lá hoje. A Soleste pretende fortalecer a parceria com os municípios e ampliar sua atuação na região. A Soleste hoje está presente em 14 municípios e nós estamos aí numa busca, através, mostrando o nosso trabalho, de mais filiação, de buscar mais cidade, para ter mais parceria, para que o desenvolvimento do Leste de Minas cada vez seja maior. Igual o presidente da AMM citou no seu discurso, nós precisamos nos reunir para criar força, porque o município sozinho, o caminho é tortuoso. Mas quando tem uma associação que luta igual a AMM e a CNM lutou contra a desoneração da Folha e conseguimos, isso é efeito de associação. Então, sozinhos não conseguimos, mas juntos nós temos uma força muito imensa perante o governo e a União. Como eu disse há pouco, a gente torce para que todas as cidades aqui da nossa região, que sejam prósperas, todos os edis eleitos, os novos e os que renovaram o mandato, que tenham excelentes mandatos em favor da população. É isso que a gente precisa.